Tô mirado da cabeça, tô ficando louco Um delirando apaixonado, só de olhar teu corpo Até parece que foi um anjo que caiu do céu A maior parte de mim quer te levar pro motel Quer tá se ligue em mim, deixa o ringue é diferente Olha aqui, eu vou te mostrar que minha pegada é quente Olha aqui, eu vou te mostrar que minha pegada é quente Vem balançando seu corpo, assanhando o cabelo Me leva pro céu e me deixa tão louco Não esquece o beijinho no pescoço Vem balançando seu corpo, assanhando o cabelo Me leva pro céu e me deixa tão louco Não esquece o beijinho no pescoço Vem balançando seu corpo, assanhando o cabelo Me leva pro céu e me deixa tão louco Não esquece o beijinho no pescoço Vem balançando seu corpo, assanhando o cabelo Me leva pro céu e me deixa tão louco Não esquece o beijinho no pescoço Olha aqui, eu vou te mostrar que minha pegada é quente Afonso C.D.F. Estou pirado da cabeça, eu tô ficando louco Delirando apaixonado, só te olhar teu corpo Até parece que foi um anjo que caiu do céu A maior parte de mim quer te levar pro motel Já tá sem liga em mim, o swing é diferente Olha aqui, eu vou te mostrar que minha pegada é quente Olha aqui, eu vou te mostrar que minha pegada é quente Vem balançando seu corpo, assanhando o cabelo Me leva pro céu e me deixa tão louco Não esquece o beijinho no pescoço Vem balançando seu corpo, assanhando o cabelo Me leva pro céu e me deixa tão louco Não esquece o beijinho no pescoço Olha aqui, eu vou te mostrar que minha pegada é quente Olha aqui, eu vou te mostrar que minha pegada é quente Olha aqui, eu vou te mostrar que minha pegada é quente Cinco dias, uma hora e dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos E todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu não vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? Quanto condicionado no 15, a gente suando A TV é volume mais alto, a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou? Quanto condicionado no 15, a gente suando A TV é volume mais alto, a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora e dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos E todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu não vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? Quanto condicionado no 15, a gente suando A TV é volume mais alto, a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou? Quanto condicionado no 15, a gente suando A TV é volume mais alto, a gente se amando Por que que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Afonso C.B.S. Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Não me atenta nenhuma vez Afonso C.B.S. Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me esboçou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Tentei demais e você não deixou Me esboçou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Trocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí E quem chorava hoje E quem sorria hoje Chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora E quem chorava hoje E quem sorria hoje Chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me esboçou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Tentei demais e você não deixou Me esboçou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí E quem chorava hoje E quem sorria hoje Chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora E quem chorava hoje E quem sorria hoje Chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora E quem chorava hoje E quem chorava hoje E quem sorria hoje Chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora E quem chorava hoje E quem sorria hoje Chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Ah, 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 ah Afonso CBS Você morava no meu coração O tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no peco da decepção E você foi Da minha vida A pior Inquilina E você foi Da minha vida A pior Inquilina Você morava no meu coração O tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no peco da decepção E você foi E você foi Da minha vida A pior Inquilina E você foi Da minha vida A pior Inquilina Inquilina E você foi Da minha vida A pior Inquilina 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 Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr E sanfoneiro puxa o fôlego, que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear, vai! Afonso Cibiez Olha que o litro de uís que eu vou levando é de caixa Desse igual cachoeira na bocada, mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmatelo Foi paredão na pistougem afado, vaqueiro O litro de uís que eu vou levando é de caixa Desse igual cachoeira na bocada, mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmatelo Foi paredão na pistougem afado, vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr E sanfoneiro puxa o fôlego, que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Olha que o litro de uís que eu vou levando é de caixa Desse igual cachoeira na bocada, mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmatelo Foi paredão na pistougem afado, vaqueiro O litro de uís que eu vou levando é de caixa Desse igual cachoeira na bocada, mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmatelo Foi paredão na pistougem afado, vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr E sanfoneiro puxa o fôlego, que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Estou deixando meu cabelo crescer Barba está por fazer Estou ligando pra nada Estou vivendo apenas por viver Não dá pra te esquecer Por favor, volta pra casa E sem você eu ando tão sensível Irreconhecível, já nem sei quem sou Eu só ando triste, amarrotado Estou bem diferente do que você deixou Largado, calado, sofrendo Chorando, cantando, venendo Meu amor, estou morrendo de saudades Se você não voltar, vou acordar toda a cidade Afonso C.D.S. Estou deixando meu cabelo crescer Barba está por fazer Estou ligando pra nada Estou vivendo apenas por viver Não dá pra te esquecer Meu amor, estou morrendo de saudades Se você não voltar, vou acordar toda a cidade Largado, calado, sofrendo Chorando, cantando, bebendo Meu amor, estou morrendo de saudades Se você não voltar, vou acordar toda a cidade Não era pra ser, mas foi Agora não tem, depois Começou tudo, não foi Logo que o sol se impôs Te apaixonei com um beijo Você falou, posso, eu deixo A dúvida já era É cedo, cafézinho, pãozinho, queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mandar for Só quero isso e você for E quando não tem, já era Cai de várias quedas Eu tinha tanto espaço Me pousar logo no seu abraço E quando não tem, já era Cai de várias quedas Eu tinha tanto espaço Me pousar logo no seu abraço Afonso C.B.S. Não era pra ser, mas foi Agora não tem, depois Começou tudo, não foi Logo que o sol se impôs Te apaixonei com um beijo Você falou, posso, eu deixo Quando eu vi, já era C.B.S. 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 Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Tem jeito não, chama Johnny Lima Afonso Cilies Eu sou amarrado nela Ela também é assim Os olhos dela me dizem O que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher Se seu marido souber Pode até ser o meu fim O nosso amor cresceu muito Já está enraizado Não posso abrir a boca Nem posso ficar calado Qualquer dia eu vou beber Abrir a boca e dizer O Johnny Lima apaixonado Admiro seu marido Homem de cabeça fria Tem noites que eu passo a noite E tem dias que eu passo o dia Com ela na minha asa Depois vou deixar em casa E o beijo também desconfia Ah, se eu fosse casado Com uma mulher daquela Eu contratava eu mesmo Pra viver cuidando dela Não pisava nem no chão Só o Johnny Lima que caçava a mão Nem mosca pousava nela Mas como ela é casada Eu quero ter lá e não posso Ah, se ela envia o vasco E eu agasse aquele troço Eu me casava com ela O mundo era meu e dela E o céu também era nosso Eu farei tudo na vida Pro nosso amor não ter fim Enfrento até uma guerra Se tiver que ser assim De tudo serem capaz Só não me acostumo mais Com ela longe de mim Não admito conselhos Venha de onde vier Dizendo que ela é casada Que eu procuro outra mulher Eu amo ela somente E o coração da gente É quem sabe o que a gente quer Tem dias que tenho vontade De dizer o nome dela Declarar publicamente Cheirando e mordendo ela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Afonso CBS Diz da Eu hei de ver você bater em minha boca Diz da É sempre assim quem ri por último e melhor Diz da A vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez Talvez Em uma delas você vá me encontrar Diz da Eu hei de ver você bater em minha porta Diz da É sempre assim quem ri por último e melhor Diz da A vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez Em uma delas você vá me encontrar Olha e sonhei você chorando Olha e sonhei você chorando E sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com alguém sem ser você E pra quem não tava ligando Eu reagindo Eu reagindo sem perceber Eu tô até pensando Tá doida que eu volte pra você Diz da Eu hei de ver você bater em minha porta Diz da É sempre assim quem ri por último e melhor Diz da A vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez Em uma delas você vá me encontrar Olha e sonhei você chorando E sem saber o que fazer E sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com alguém sem ser você E pra quem não tava ligando Um reagiu sem perceber Ai eu tô até pensando Tá doida que eu volte pra você Diz da Eu hei de ver você bater em minha porta Diz da É sempre assim quem ri por último e melhor Diz da A vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez Em uma delas você vá me encontrar Diz da Diz da Eu hei de ver você bater em minha porta Diz da É sempre assim quem ri por último e melhor Diz da A vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez Em uma delas você vá me encontrar Música 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 Já estou sabendo que você andou bebendo Se reclamando e roendo Mas você foi a culpada Olha o que você fez Perdeu a sua vez Era a única e hoje é ex Isso você não esperava Eu sempre te falava e te cobrava atenção Meu coração te amava Mas mudou de opinião Quem não dá assistência Perde pra concorrência Deixa de ser preferência Pra ser segunda opção Quem não dá assistência Perde pra concorrência Deixa de ser preferência Pra ser segunda opção Já estou sabendo que você andou bebendo Se reclamando e roendo Se reclamando e roendo Mas você foi a culpada Olha o que você fez Perdeu a sua vez Era a única e hoje é ex Isso você não esperava Eu sempre te falava e te cobrava atenção Meu coração te amava Mas mudou de opinião Mas mudou de opinião Mas mudou de opinião Quem não dá assistência Quem não dá assistência Perde pra concorrência Deixa de ser preferência Pra ser segunda opção Afonso C.B.S. Cansei Deus não tem jeito não Eu não sou dono do meu coração Trinta minutos Foi o que eu passei Pensando em não amar outra vez Não deu, não deu Não deu pra segurar A saudade de você foi maior As noites mais perfeitas que eu tive Foi com você Não quero mais Não deu, não deu Não deu pra segurar A saudade de você foi maior As noites mais perfeitas que eu tive Foi com você Não quero mais ficar só Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não tem jeito não Eu não sou dono do meu coração Trinta minutos Foi o que eu passei Pensando em não amar outra vez Não deu, não deu Não deu, não deu Não deu pra segurar A saudade de você foi maior As noites mais perfeitas que eu tive Foi com você Não quero mais Não deu, não deu Não deu pra segurar A saudade de você foi maior As noites mais perfeitas que eu tive Foi com você Não quero mais Não deu, não deu Não deu pra segurar A saudade de você foi maior As noites mais perfeitas que eu tive Foi com você Não quero mais, não deu, não deu, não deu pra segurar A saudade de você foi maior, as noites mais perfeitas que eu tive foi com você Não quero mais ficar só Não quero mais ficar só